Então... ele era assim... demais... uma vez no ônibus... ele fez eu falar de Jesus para uma mulher que estava lá... e foi uma coisa tremenda... então ele vivia Cristo... o Tiago desde pequenininho... ele vivia Cristo. E aí ele foi ser missionário... foi fazer missão... e aí... antes disso... ele foi para as drogas... foi para as drogas... foi três anos intensos... ele foi para as drogas... ele ficou triste com o pai... brigou... e falou... ele quer um drogado... então ele vai ter... foi para as drogas. E aí... o Senhor falou assim... para mim... uma das coisas que eu vou... então eu vou falar isso porque isso é muito importante... porque quem está vendo... às vezes o filho sai e você solta o filho... não solta teu filho... não solta teu filho... teu filho pertence ao Senhor. Amém. E ele nasceu do seu ventre... e eu digo... a palavra de Deus da eleitoria não diz... que tudo que sai do meu ventre é bendito... o que é bendito... eu não vou soltar para o diabo... se eu soltar ele pega. O Senhor falou assim... para mim... naquele dia ele saiu... disse assim... ele quer um filho drogado... ele não quer um filho que serve a Deus... ele não quer um filho bom... ele quer isso... então ele vai ter... e ele saiu... e ele foi usar droga. E o Espírito Santo falou para mim... eu fui chorar... e o Espírito Santo falou assim... para mim... não solta o teu filho... porque se você soltar o teu filho... o diabo pega... ele é teu filho... o Senhor disse para mim... e aí eu falei... amém... falei... eu orei... o Senhor traz ele... quando ele chegou... ele chegou... usado... entrou... aí eu peguei e falei para ele... eu falei... tudo bem... filha... tudo bem... deitou na cama dele... ele ouvia louvor... ouvia as pregações... perguntava para mim o que tinha acontecido na igreja... eu contava tudo para ele... ele participava de longe... ele não chegava... ele participava de longe... ele ia em todos os lugares que ele ia... ele falava de Jesus... falava de Jesus... não dos pontos de droga... falava de Jesus para todo mundo... trazia para dentro de casa... você não tem ideia das pessoas que o Senhor trazia... que o Tiago trazia dentro de casa para mim falar de Jesus... porque ele se sentia indigno de falar... então ele trazia para mim falar... e ele falava... mãe... eu estou trazendo aqui uma pessoa... e ele precisa muito... e aqueles meninos sentavam... e eu falava do Senhor... chamava ele de alemão... aí... quando foi um dia... o Tiago chegou em casa... e eu todo dia... e quando ele saía... eu orava... eu falava... Senhor... leva o Tiago... debaixo do teu sangue... que os teus anjos estejam ali junto com o Tiago... Pai... fala com ele, Senhor... lembra ele quem ele é, Senhor... por favor... eu não estou lá... mas o Senhor está com ele, Pai... faz ele te sentir, Pai... ele é sensível ao teu espírito... faz ele sentir... e aí um dia ele chegou chorando em casa... e falou assim para mim... mãe... eu não aguento mais... me ajuda... por que, Tiago? Mãe... eu não aguento... nunca pegou nada de ninguém... nunca roubou... nunca fez nada... ele sempre foi bonzinho... né... aí eu assim... Mãe... eu não aguento mais essa vida... mãe... me ajuda... eu tenho que sair disso... aí eu falei para ele... o que você quer? Mãe... o que eu faço? Você precisa do centro de recuperação, Tiago... você não consegue sozinho... se você ficar aqui... você não consegue... vou arrumar o centro de recuperação para você... aí... tudo bem... foi para o centro de recuperação... foi embora... mas primeiro... ele foi despedido de um por um... foi em todas as bocas... despedido... e todo mundo... vai, Alemão... você merece... você não faz parte desse negócio... vai embora, Alemão... é isso aí... torcemos por você, Alemão... você venceu... e vai... então... eu falo, né... que ele foi desligar... ele foi desligado em todos os lugares... e ele foi... e foi para lá... fez direitinho o tratamento... aí ele voltou... aí ele voltou... mãe... agora eu vou recuperar tudo... vou trabalhar... vou voltar a estudar... fazer tudo o que eu perdi... vou recuperar agora tudo de novo... e não sei o quê... e foi... e estava fazendo... de repente ele chega chorando de novo em casa... Tiago... o que aconteceu? Tiago... você... caiu... não, mãe... eu estou lá... o Senhor fala com o Bico de manhã, de tarde e de noite... mãe... o Senhor me chama... mãe... o Senhor me chama... e antes ele tinha contado para mim que lá... quantas vezes ele estava usando... e o Senhor falava para ele... Tiago... esse lugar não é seu... eu te amo... o Senhor falava com ele... e ele chorava... e chegava em casa chorando... aí ele pegou e falou... mãe... o Senhor não para de falar comigo... o Senhor está me chamando para a missão... se eu não pôr um diploma aqui... você vai ficar triste... não, Tiago... de jeito nenhum... eu quero que você seja o melhor... vai... seja o melhor missionário... Esse lugar... aí foi para a base do Almirante da Mandaré, que é lá no Cote... aí ele foi... fez a base lá da Jocum... e ele foi... fazer o que ele tinha que fazer... e depois ele saiu daquela base... veio para casa... ficou um tempo... e foi para outra base... que é a base do louvor... uma comunidade que já é mais quebrantada, porque é mais de guerra espiritual, cura interior, essa outra era de louvor, que era a área que ele mais gostava, e aí foi, e ele estava bem, e ele foi para a África, e ele trabalhou com órfãos de guerra, e ele trabalhou em várias coisas, né, foi para o Nordeste, tinha vários chamados para vários lugares, e o pai dele, depois de toda a história, né, que ele teve com o pai, o pai dele comprou uma moto para ele, uma Shadow, 60 cilindrada, bonitona, né, comprou para que ele pudesse desfilar com a moto quando ele estivesse em casa, e aí ele pega, ele está lá, saiu com a moto quando foi um dia, ele estava em casa, e ele pegou e saiu com a moto, antes disso, que é importante contar, né, antes disso, ele chegou para mim e falou assim, para mim, mãe, eu sonho com o anjo, eu vejo o anjo, e ver anjo daqui, ver anjo de lá, Tiago, né, que tanto vê anjo, as meninas brincavam muito comigo, ele, Tiago, você vê muito anjo, né, e ele ria, ele falava assim, vocês não querem ver anjo, não quer ver demônio, então não vê anjo, porque quer ter visão aberta, vê dos dois lados, né, então você não quer ver do outro lado, então não vê anjo também. E aí, ele contando todas essas coisas, ele falou para várias pessoas que ele via anjo, com anjo, falava com ele, tudo, mas quando foi num dia específico, eu estava em casa que eu cheguei de viagem, eu ia sair de viagem, era dezembro, eu ia sair de viagem, aí ele veio e falou assim para mim, assim, mãe, eu já falei com o senhor, o senhor falou comigo, nós dois nos acertamos e ele veio vir me buscar, falei Tiago, como assim, 26 anos, cheio de vida, bonito, né, como que pode, eu falei, Tiago, como assim, aí ele veio e falou assim, mãe, você lembra que eu falei para você, que eu tinha conversado com o senhor, que era para ele, que era para ele, quando terminasse o que ele tinha comigo, era para ele me levar? E eu falei, sim, Tiago, você falou, então, eu lembrei ele, falei, Tiago, né, isso que é legal, né, intimidade com Deus, né, eu lembrei Deus, nós batemos papo e eu lembrei daquela conversa que nós tivemos, né, ele falava assim, eu lembrei Deus, mãe, e daquele papo lá que nós tivemos, daquela conversa lá, e ele falou para mim, tudo bem, Tiago, então eu venho te buscar e eu quero falar para você, mãe, eu tenho que te avisar, eu não ia te avisar, mas eu tenho que te avisar, você não pode pegar desprevenida, você pega desprevenida, eu não vou entrar 2011, era dezembro de 2010, eu não vou entrar para 2011, então eu vou indo embora, mãe, ele vem vindo me buscar, falei, Tiago, para com isso, como que você pode marcar o dia da morte, Tiago, você vai se matar? Você sabe que se você se matar, você perde a salvação, não, mãe, não vou, mãe, o senhor vem vindo me buscar, ele falou comigo, ele já, ele falou comigo, ele vem me buscar, falei, misericórdia, aí a Gabriela vem de lá do quarto, né, uma das gêmeas, falou para ele, escutou, ele tem um vozeirão, aí ele escutou, falou para ele, falou para ele, Tiago, sabe qual é o problema? É que você teve o problema com o pai, você pensa que está acertado, mas não está, e você transferiu a paternidade para Deus, então você está com vontade, com saudade do pai, Deus, que você colocou, né, aí, então, não, ele falou, Gabriela, para com isso, essa psicologia é barata, vocês têm uma mania de colocar psicologia em cima do púlpito, púlpito é lugar de palavra, é lugar de Deus, não é lugar de psicologia, não, estou falando de Deus, que Deus está falando, eu falei com ele, ele falou comigo, mãe, não é nada com você, não é nada com ninguém de vocês, chegou a minha hora, e o senhor vem me buscar, então eu quero que você se previna, mãe, fique sabendo, tá, fique preparada, e você, misericórdia, Deus, ele está louco, menino, enlouqueceu mesmo, na hora, eu falei, ele está em depressão, ele está deprimido, porque não é fácil, ele trabalhou na África, e ele voltou, assim, com aquelas crianças, e ele sofreu muito, porque ele viu o sofrimento daquelas crianças, e ele chegou a adotar crianças, assim, espiritualmente, porque não pode adotar fisicamente, né, no papel, mas ele adotou espiritualmente aquelas crianças, e ele sofria, e o sonho dele era voltar para lá, e ele era bem branquinho, né, ele era branco, branco ele, a minha filha mais velha é mais morenada como eu, os outros três são branco, 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 né, e ele tem a barba russa, e eu falava assim para ele, assim, Tiago, eu fico tão preocupada, porque lá eles são racistas, é muito branco, mãe, é branco só por fora, por dentro é tudo pretinho, eu sou igual, nós somos todos iguais, mãe, não tem perigo na lã, porque eu sou igual a eles, então ele amava, amava aquelas crianças, e eu falei, ele está em depressão, né, ele está sentindo alguma coisa, e vai passar esse negócio, aí a Gabriela falou, mãe, vai lá falar com ele, ele foi para o quarto, vai lá falar com ele, mãe, falei, não vou, se a gente vai brigar, depois eu falo, aí tá bom, aí eu cheguei no quarto, ele falou, vai falar alguma coisa? Falei, não, ah, tá bom, então eu falei, porque se você for falar, você sabe que eu não quero falar nada, falei, não, não vamos falar nada, e sentamos, ficamos olhando os aquários dele lá, conversamos, e aí eu liguei para um amigo nosso que é psicólogo, né, o Júlio, ele é argentino, meu amigo, era amigo dele, falei, Júlio, bate um papo com o Tiago para mim, dá uma olhadinha, vê o que que está acontecendo, porque o Tiago está meio assim, meio estranho, ele falou umas coisas muito estranhas, aí eu peguei e falei assim, mas não fala que eu falei para você chamar ele, tá, ele falou, tá bom, aí eu falei assim, Tiago, o Julião quer falar com você, ele falou, mãe, você ligou para o Julião, ah, Tiago, mãe, você ligou, mãe, eu falei para você que não é para você se preocupar com nada, está tudo bem, mas eu vou, só para você ficar em paz, eu vou lá falar com o Julião, foi, falou com o Julio, o Julio ligou para mim, falou, Tiago, está melhor que nós dois, Cida, fica em paz, Tiago, está bem, falei, então, está bom, aí eu fui viajar, quando eu voltei, eu voltei, tipo assim, era quarta-feira, terça-feira, era terça-feira, eu voltei à noite, na quarta-feira de manhã, eu estou arrumando as coisas no quarto, eles não viram que eu tinha chegado, porque como eu cheguei de madrugada, a Mirella já estava casada, então, a Fernanda casada, a Gabriela em casa, e o Tiago, né, a Fernanda estava em casa, nessa época, e ele lá no quarto dele, e eu cheguei e ninguém me viu, e eu, de manhã, eles acordaram, eu estava lá, e eu arrumando as coisas, colocando as coisinhas no lugar, na sala, e eles todos conversando comigo, e aí, ele pega, ele vem de lá e fala para mim, mãe, eu sonhei com isso aqui à noite, a mezuzah, né, nós temos uma mezuzah na porta, que é aquele negocinho que o judeu põe na porta da casa, né, ele foi para Israel e ele trouxe a mezuzah, e ele colocou lá na porta, e aí ele pegou e falou, mãe, sonhei com isso aqui essa noite, saiu um anjo daqui, mãe, muito grande, o anjo iluminou toda a casa, ele era tão grande, ele era tão lindo, e a luz que saía dele era tão branca que sumiu as paredes da casa, não conseguia enxergar, só dava para ver ele, e ele foi até o meu quarto, mãe, ele passou a casa toda e foi até o meu quarto, e aí ele falou assim, e chegou lá no meu quarto, só que ele falava uma língua diferente, aí eu peguei e falei, mas o que que ele falou? E as meninas, como língua diferente? ele falou uma língua diferente, Thiago, ele era bonito, muito bonito, e ele falava uma língua diferente, e aí ele falou comigo, Thiago, o que que ele falou? Gente, crente é tudo desse jeito, muito xereta. Ele falou comigo, no particular, foi no meu quarto, lugar de intimidade, não foi na sala, eu não vou contar para vocês, era eu e ele, e ele foi lá, e aí a minha filha Fernanda estava passando da sala para a cozinha, e ele vinha, não, ela vinha, é, ele estava indo para a cozinha, e ela estava saindo da cozinha, os dois cruzaram no meio da porta assim, e ele bateu com a mão assim, os dedos assim, bateu no peito dela, e falou assim, na altura do coração, e falou assim, olha, o anjo fez assim em mim, e falou comigo. E aí ela, ai, Thiago, com esse dedo duro, bateu no meu peito, ficou doendo, ele falou, estou com a sensação até agora, do toque do anjo, aí ele falou assim para ela, aí pegou e passou, aí eu peguei, chamei ele, brinquei com ele ainda, ele foi para o quarto dele, quando foi mais tarde, eu estava em casa, ele falou assim para mim, mãe, eu vou ter que sair, eu falei, Thiago, vai ter culto, nós vamos fazer culto, porque a gente sempre fez culto em casa, ele falou assim, não mãe, mas eu vou sair, eu volto rápido, eu vou sair, que eu vou avisar os meninos, que vai ter um acampamento, e eu vou para o acampamento, então eu vou pedir para eles prepararem para mim um lugarzinho bom, para mim sentar ali perto da fogueira, porque aí eles querem que eu fique falando da palavra, aí eu estou lá longe, eu tenho que ir, voltar, ir, voltar, então eu vou ficar ali, vou pedir para ele, vou dar a minha barraca para eles levarem. Falei, tá bom, então vai, volta logo. Aí eu fui com o carro atrás dele, até um certo ponto, ele foi, eu fui para o banco, e ele foi embora. E aí passou a hora, 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 o Thiago não falou, não ligou, não deu sinal de vida, e aí eu sentada esperando, era meia noite e pouco, me ligo, o Thiago tinha morrido. E nesse período de tempo você, perto de sentir alguma coisa, ou sentia o que aconteceu? Nada, 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 normal, não senti nada, tudo normal, eu sentei na sala, fiquei esperando ele, porque ele era assim, ele me ligava, as meninas quase não me ligam, as meninas, a gente tem um relacionamento assim, mas elas me ligam, mas não que nem ele, ele me ligava toda hora, e a mãe, eu encontrei fulano de tal, estou fazendo assim, 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 mãe, não sei o que, o tempo todo ele me ligava, na África, ele andava quilômetros para ligar para mim, então, aí ele não ligou para falar para mim se ele estava demorando, o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo, e eu fiquei ali sentada, eu falei, por que ele não ligou, fiquei esperando, aí ele pega, e aí quando me ligam, ele já estava no IML, me ligaram avisando que ele tinha morrido e que ele estava no IML, e aí eu fui para lá, aí eu peguei, levantei e falei, meu Deus, foi o que ele falou, foi o que ele falou, ele falou que ele ia embora, né, uma pessoa me liga, uma moça, pega o telefone e fala para mim, a senhora está sozinha, a senhora é mãe do Tiga, ela ligou do telefone dele, a senhora é mãe do Tiga, e eu peguei e falei, sou, aí ela falou assim para mim, aí ela ficou falando, não conseguia falar, aí o rapaz pegou e falou assim, aí o rapaz pegou e falou assim, pegou o telefone dela e falou assim, a senhora está sozinha aí, mas eu tenho que te falar, o Tiago teve um acidente, eu falei, e onde que ele está? ele falou, ele já está no IML, na hora eu gritei, meu Deus, o Tiago morreu, como que pode? E aí as meninas vieram correndo, saímos correndo para, aí eu peguei e falei, aí a Fernanda, mãe, vamos, eu falei, ele está no IML já, e eu falei, eu vou para lá, aí a Fernanda, eu vou te levar, eu falei, ninguém vai levar, ninguém vai dirigir, ninguém vai dirigir, saí que nem louco pela rua aí, eu falei, eu vou chamar o táxi, chamei um táxi, entrei no carro, a Gabriela foi comigo, fomos para o IML, quando eu cheguei no IML, era de madrugada, era uma e pouco da manhã, quando eu cheguei no IML, o carro que veio trazer ele, abriu o portão e o carro que veio trazer ele estava saindo, aí eu peguei e falei, moço, moço, ele abriu o vidro do carro, aí eu falei, você veio trazer um rapaz aqui, ele disse para mim, sim, eu falei, sim, ele estava de jaqueta vermelha, ele é claro, foi um acidente com uma moto, uma moto shadow verde, ele disse, sim, eu falei, sim, é meu filho, eu preciso de ver ele, aí ele pegou e falou, sim, mas a senhora não pode, não pode entrar no IML de madrugada, a senhora vai esperar, o legista vai vir, o médico vai vir, vai fazer o exame e tudo, e aí eles vão chamar a senhora para a senhora identificar o corpo, ele falou, assim, não é assim que funciona, eu falei, moço, por favor, eu preciso entrar para ver meu filho, eu tenho que ver, como que eu vou embora desse jeito, aí ele pegou e chamou o rapaz, aí o rapaz que estava, que fica lá, saiu, e o rapaz que tinha recebido o corpo, saiu e pegou e falou, o que que não está acontecendo, aí ele falou assim, é a mãe do rapaz que está aqui, aí ele pegou e falou assim, ela quer ver o rapaz, aí ele pegou e falou assim, não, eu não posso, mas o que eu vou deixar a mãe entrar, a mãe vai dar problema, aí ele olhou bem na minha cara e falou assim, a senhora vai dar problema, eu falei, eu não, eu estou dando problema, eu estou chorando, eu estou gritando, ele falou, não, eu falei, então por favor, me deixa entrar, aí ele pegou e falou assim, tá bom, eu vou deixar entrar, aí ele me deixou entrar, eu entrei, aí o rapaz, eu falei para ele, posso abrir, que ele estava dentro daquele envelope, né, falei, posso abrir, ele falou, pode abrir o envelope, investiguei o corpo dele e não tinha nada, nada, porque é uma pancada de moto, você vai imaginar um monte de sangue, não tinha sangue, tinha um cortezinho aqui da viseira do capacete que entrou aqui um pedacinho e fez um cortezinho, uma coisiquinha assim, não tinha nada, ele estava dormindo, com o rosto virado do lado, eu peguei e falei, moço, o que que aconteceu? E a perna dele aqui, onde dá no tanque da moto, né, então conforme ele bateu, que ele segurou, então ficou vermelho, rosteado aqui, o sangue pisou aqui nessa parte, falei, moço, do que será que ele morreu? Ele disse, vai, ele quebrou o pescoço, pode ser que tenha quebrado o pescoço, falei, então vai ver o que foi, e aí, quando foi no outro dia, nós descobri, ah, e eu pus a mão no peito, que aí que foi o que eu falei ontem, aí eu falei, vou botar a mão no peito dele agora, vou ressuscitar ele agora, imagina que vai embora, vai nada, falei, não vai, vai cumprir o que tem que cumprir, Deus me prometeu, eu orei, eu pedi o filho e Deus me deu, vou botar a mão aqui, botei a mão no peito dele, quando eu fui orar, o Espírito Santo falou, foi isso que eu te falei, foi isso que nós dois confessamos, e eu falei, o que que eu faço? O Senhor falou, me oferta pra mim. A Gabriela falou, mãe, o que que foi? Eu falei, o Senhor falou pra ofertar pra ele, Gabi, não adianta orar, o Tiago não quer vir e Deus não quer soltar ele, aí ela pegou e falou assim, então vamos orar, aí eu orei, ofertei ele pro Senhor.